Olá, meu nome é Cláudio Galvão, eu sou médico-chefe do Serviço de Oncologia e Hematologia Pediatra da Santa Casa de Porto Alegre e eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre um assunto que está muito em voga que são os CAR T-cells. Resumindo, os CAR T-cells são células geneticamente modificadas programadas para atacar neoplasias, basicamente, primeiramente desenvolvidas para leucemias e agora sendo desenvolvidas para outras doenças. Nós tivemos várias sessões, são vários assuntos sobre CAR T-cells, mas ontem houve uma sessão particularmente interessante, questionando sobre alguns aspectos práticos. Um, para administrar CAR T-cells a gente vai precisar ter algum tipo de certificação de conhecimento técnico, porque não é uma medicação, não é uma terapia que seja fácil, que seja isenta de efeitos colaterais. Dois, eu estou muito entusiasmado com CAR T-cells, mas eu acho que nós precisamos de um pouco mais de tempo para amadurecer os dados e principalmente a sobrevida de longo prazo. Em leucemia infantil temos alguns pacientes com resultados espetaculares, pacientes refratários, mas nós vamos ter que ter cuidado com isso. E três, e o principal, é uma preocupação aqui nos Estados Unidos, onde você tem uma medicina que é cara, que o CAR T-cells extrapola a qualquer modelo anterior, sendo inclusive mais caro que o transplante de medula óssea. Então nós vamos precisar pensar como é que isso vai ser financiado. Eu tenho talvez a esperança que isso possa baratear com o tempo, mas a situação atual, a maioria dos pacientes fez essa terapia dentro de estudos clínicos. Para fazer fora de estudo clínico e mesmo tendo um convênio americano, um seguro saúde americano potente, ele pode ser um problema. Então eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, embora seja muito esperançoso, para olhar o CAR T-cells no presente e no futuro.